A CEL hoje trabalha na parte do setor elétrico, então nós levamos aplicações para o setor de energia, tanto na parte de sistemas elétricos de potência, quanto também na parte de proteção, controle e automação de processos, na parte de energia e processos industriais. O grande diferencial da CEL é que hoje a CEL é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que sempre está inovando no mercado. Então o nosso principal diferencial dentro do mercado, nós possuímos 10 anos de garantia nos nossos produtos, somos especialistas na parte de sistemas de proteção, então primeiro entendemos a necessidade do cliente para tornar a nossa solução o mais eficiente possível, para que possa agregar valor ao seu negócio. O Sinase é um evento muito importante para que a gente possa trazer as novas tecnologias para o mercado industrial e para os consumidores, então o Sinase serve para nos aproximar dos nossos clientes, apresentar novas tecnologias e conhecer um pouco mais também de tudo o que está acontecendo no mercado industrial.